Música Beleza galera Bom, a gente tá aqui em Itu A gente amanhã vai tá no congresso em São Paulo E o Marcelo vai estar a gente aqui no hotel O Marcelão aí Tá aqui, Marcelo lá de salto né E ele trouxe uma relíquia pra gente aqui Sente o drama aqui Mirtão A plaquinha dele 1961 É o ano do carro E o Marcelo vai contar um pouquinho pra nós aqui do carro Vai contando aí Fala Marcelão, então esse carrinho é da família faz um tempo Pelo que eu fiquei sabendo 69 na família né Meu pai aprendeu a dirigir nele Entendeu? Até uma escola não tinha carro né Tinha só estabelecimento Meu pai aprendeu a dirigir nele E eu também aprendi a dirigir nele Foi de geração pra geração então Daí eu comprei o carro do meu pai né E fui voltando as originárias dele Porque quando eu peguei ele era um 60 e meia meia né A lanterna grande atrás Ah, tava com algumas alterações Lanterna, sorriso curto aqui na frente né Sorrisinho curto Daí eu fui voltando ao generário dele né Olha que massa cara A formação da porta eu coloquei também Comprei do artesão lá Mais próximo, tá cheio de original né Ele é 61, o motorzinho 1200 tá original Ele é 61, primeira série Corresponde a um 60 né É, basicamente um 60 né Depois de 62 em diante veio a segunda série né Que já vinha, já não vinha bananinha de seta Tem o 61, segunda série que não tem bananinha Aí o chassis acima de 30 mil alguma coisa Entendeu? Esse aqui é 29, então ele é a primeira série Acima de 30 mil chassis Uma dica pro pessoal que tem 61 Acima de 30 mil Ele já é a segunda série Nossa Dá uma mostradinha aqui no interior Mirtão Vamos dar uma namorada nesse bichão aí Mostra um pouquinho os acessórios ali O Marcelo vai te ajudando Olha cara, que massa Esse aqui é o famoso saco de bode Que você, isso é uma madeirinha aqui né É o saco de bode A partida dele aqui nesse botão aqui Você vira a chave E aperta o botãozinho dele Olha que massa cara Tá funcionando tudo certinho, original Velocímetro Horasa, datado o ano dele Aquela alavanca perto do Da mamadeira ali É a reserva dele que ele não tem Ele não tem o sensor de Não, ele não tem marcador de combustível aqui em cima Entendeu? Aqui você joga pra reserva Reserva fechada Olha que bacana rapaz Aqui tem marcador de combustível Tá O ar quente dele Isso aqui Ar quente? Funciona Se você ligar ele acelerar Ele vai sair ar quente no cantinho ali né O bambu é de época né É da época mesmo Interiorzinho dele Estafamento original Só foi refeito as portas E vamos ver esse motorzinho Coisa linda As bananinhas né É verdade Olha as bananinhas galera Que que é a famosa bananinha Olha, até tira a iluminação Olha a setinha Olha aqui dentro galera Aqui dentro é uma solenoidezinha 6 volts 6 volts Inclusive a fiação desse carro inteiro é 6 volts Olha só A lanterninha né Lanterninha dele Olha que coisa linda Motorzão 1200 Olha que show cara Bomba Um sistema meio que parecido com EGR É um sisteminha aqui Que sai do coletor E vai aqui pra dentro do motor Olha que bacana Carburadorzinho H28 PCI O regulador do gerador né Vamos ver galera Pra que que vocês acham esse botão aqui Esse botãozinho aqui Que loucura que é essa Que trem que é esse daqui rapaz É um É partidinha também Pode ser tanto por dentro Quanto por fora Oh 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 Que demais cara É Sem Estava sem O Pós-chave ali Ele pega Que demais cara Eu fiquei sabendo E eu ainda fiquei sabendo Que esse carro saiu numa revista É verdade cara Ah Pega lá pra mostrar Cadê a revistinha bicho Vamos dar uma olhadinha Rapaz Marrapaz Marrapaz Fosquicia cara Essa revistinha é sensacional Cara Aí ó Que show de bola cara Olha que coisinha linda Os faróis popularmente Como o tremendão Aqui contando toda a história Aqui do carrinho Desde 69 Que vocês tem ele Interior Olha que massa cara Que sensacional Partidinha no dedo aqui Show Aqui o Marcelão Aqui ó E essas outras fotos aqui Aqui é da casa né Isso Da casa da época Na foto de época E aqui embaixo E aqui embaixo A mesma casa E o Fucão aqui também Olha cara Até o Elisinho Aqui Aqui é vocês Você e seu irmão Isso Aqui sim Sentado no capô Você e seu irmão Sentado no capô Aqui quando o molecote E aqui E eu no volante E meu irmão Olha que show Que show Aqui é seu pai E seu avô né Isso A foto é o sarro Porque Eles colocaram no lavador De caminhão E o carro quase caiu Quase caiu Cara Olha só a rodinha Na ponta A intenção foi essa né Que sensacional Cara Que sensacional Fusca e cia Que sensacional Esse carrinho Olha que show Só faltou uma Fotinha aqui Da tampinha do motor Olha aí Fecha bonitinho Encostou Virou Opa É isso mesmo Tem um jeitinho aí Um jeitinho brasileiro Aqui o dia que pegou fogo Na bobina aí Rapaz Deu uma Deixou uma cicatriz Aqui Deixou uma cicatriz Deixou uma cicatriz Que show E aí Que você tem a me falar Veião Você não viu um carrinho Assim interação Do menino Do Rodrigo Ledomata Também interação Assim Tá inteirão também Tá inteirão também Um outro foquinho 1200 Agora esse aqui Tá Chique show de bola Que show Cara Sem palavras Você gostou ali a frente Brasão de São Bernardo Tudo certinho Não Brasão não né Brasão aqui Marcelo vai explicar Entre vocês aí O Paulistar é um terra mater Mate né Que é o brasão De São Bernardo do Campo Mas por que que aconteceu Marcelo vai explicar pro pessoal Isso é uma homenagem Quando a Volkswagen Veio pro Brasil Ela montou em São Bernardo do Campo E um pra homenagear A cidade né Se pegava o brasão né É tanto que O Fuburg também tem o brasão É tanto que Nas outras cidades tem Tem de São Cristóvão Tinha essa cultura Disso né Hoje não tem nada São Cristóvão E aqui ele é mais gordinho Porque era antifurto Esse daqui né Moldurinha de época Cara Que show de bola Ai tem o tanquezinho Também cara O tanque a gente não chegou a filmar Ai ó O tanque não tem Não tem medidor galera Olha que bacana Macaco do carro Macaco original Tanquezinho Tanquezinho 45 litros A rodinha Que bacana Que show de bola Cara Que carrinho lindo Considerações finais Bom Primeiro Consideração final Carro maravilhoso Maravilhosíssimo Cara Maravilhosíssimo 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 Que história linda Cara 50 anos 50 anos 50 anos Na família Você entendeu Era o pai do Marcelo Preservando mais uma vez A história E isso deixa a gente Muito feliz Você entendeu Parabéns Seu Marcelo E assiste a gente No Youtube O Marcelo acompanha O nosso canal No Youtube Acompanha A gente estava aqui Em Youtube Estou sabendo Que a gente ia estar Aqui no hotel Que ia pernoitar Aqui pra amanhã Estar em São Paulo Vem visitar a gente Traz essa joia Pra gente registrar Pra posteridade Se Deus quiser Esse vídeo Fica muitos e muitos Anos aí Para as novas gerações E saberem como que era Um carro Na década de 60 Maravilha Sensacional São Marcelo Para a família inteira Para os parentes Lá Pessoal Galera que acompanha Pessoal aqui de tudo Renegado Pessoal de salto Também Sou ele de salto Eu sou de salto Mas é Pessoal de tudo Renegado Um forte abraço Que show Cara Ó bichão Ó bichão Última namoradinha Aqui pra vocês Matar a vontade E é isso aí Brasil Acima de tudo Show de bola Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau